Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo. Como vocês sabem, aqui no canal William Godoy a gente debate informações, notícias, opinião e análise tática. Desde já vou deixar dois convites para você. O primeiro é para deixar o seu like, para chegar junto aqui com o canal. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal e eu conto com a força e com o apoio. E o outro convite é para que hoje, 8h30 da noite, nós vamos fazer a nossa resenha pré-jogo. Antes da bola rolar esse jogo de volta, Flamengo e Grêmio, 9h30 no Maracanã. Passa aqui no canal que 8h30 da noite a gente vai estar fazendo uma resenha e eu conto com a companhia e com a participação de vocês na live, beleza? Então, encontro marcado 8h30 aqui no canal, nossa resenha pré-jogo. Vamos falar sobre o Daniel Alves, que eu não imaginava, se alguém me perguntasse durante essa temporada, que eu ia precisar de falar de Daniel Alves no Flamengo, jamais poderia imaginar isso. Ele assinou lá com o São Paulo, segundo ele, era o clube do coração, teve uma grande recepção, depois passou lá, teve alguns problemas, mas jamais imaginar isso, jamais. E o que acontece? O pessoal tem falado muito sobre o Daniel Alves no Flamengo, se seria uma boa, se o Daniel Alves iria conseguir render pelo lado direito, se o Flamengo precisa do Daniel Alves e também tem aquelas pessoas que falam que para o Daniel Alves é bom o Flamengo, porque o Daniel Alves está buscando na carreira nesse final, o Flamengo pode ser adequado. A gente vai falar sobre tudo isso, mas só que tem um ponto que está todo mundo ignorando, cara. Eu acho que tem um nome, um nome, que assim, essa chegada ou não do Daniel Alves, ela interfere o médio e longo prazo ou até mesmo esse curto prazo do Flamengo. Se chama Mateuzinho. Todo mundo tem observado, tem falado bastante sobre o Mateuzinho. O Mateuzinho eu acho que é inegável que ele está numa ascensão, que ele está evoluindo. Eu acho que é aquele período realmente que ele vai passando de maturação do atleta, de compreensão, vai começando a descobrir os atalhos do campo, vai começando a descobrir os atalhos do jogo profissional, porque ele é um garoto de base, né? Então aos poucos ele vai se adaptando e ele está em ascensão. É um jogo, aí ele pode fazer um jogo ruim, um jogo bom, faz tudo parte, né? Dessa rotina realmente, né? Desse circuito que o atleta no início da carreira passa, mas ele está em ascensão. E a chegada ou não do Daniel Alves, ela interfere diretamente no Mateuzinho, né? O Daniel Alves não sairia do São Paulo e agora ficaria sem clube e tal. Qual é a meta do Daniel Alves? Disputar o Mundial em 2022, em dezembro de 2022 no Catar, né? Ele teve a meta que já foi cumprida, bem cumprida, do vovô Olímpico, foi lá, conquistou a medalha Olímpica no Japão e agora vai ser o vovô Mundial. Em dezembro de 2022 ele vai buscar jogar mais uma Copa do Mundo e assim encerrar a carreira. Então é lógico que o Daniel Alves, seja pra qual clube for, ele não vai pra ficar sentado no banco de reservas. Ele pode ter qualidade ou não, pode estar adaptado ou não, mas ele vai tentar, é óbvio, isso é lógico, isso é lógico. Então, pra ele jogar no Flamengo, até mesmo ele tá brigando ali pela titularidade e tal. E a gente sabe que hoje no elenco do Flamengo tem o Isla, contestado, jogo abaixo, não passa por bons momentos, tem algumas dificuldades técnicas e tal. Tem o Mateuzinho, que eu citei, e ainda tem o Rodinei. Quando você junta o salário desses três caras, dá mais ou menos aqui, concluindo rápido, 500 e tal, 400. 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, tá? Mais ou menos que o Flamengo tem de despesa na lateral direita. Aí aí chegando o Daniel Alves e tal. Então, assim, agora o mais importante na minha opinião é, a chegada do Daniel Alves é óbvio que vai abreviar, que vai atrofiar a curva de ascensão do Mateuzinho. Não dá pra saber o que o Mateuzinho vai ser em médio e longo prazo. Fato é, chegada do Daniel Alves, ela atrofia e abrevia essa curva de ascensão do Mateuzinho. Ele chega, obviamente, pra ser titular, não tem ninguém, né? Quando você pega ali o Isla, você pega o Daniel Alves, perfeito? Ele não pode jogar a Copa do Brasil, ele não pode jogar a Copa Libertadores, é o Campeonato Brasileiro. Então ele disputaria esses, podendo disputar esses 18 jogos aí, 20 jogos, né? Falta ainda de Campeonato Brasileiro e tal, até o final do contrato. Dá pra gente imaginar o Flamengo dando um contrato pra ele até o Mundial, então até dezembro de 2022, porque pós-mundial não sabe-se o que o Daniel Alves vai querer da carreira. É um jogador já de 38 anos e que, logicamente, não é o Daniel Alves. E aí, esse que é o grande problema da memória afetiva do torcedor. Não tá chegando o Daniel Alves, ou não chegaria o Daniel Alves do Barcelona, do Sevilha. É o Daniel Alves do São Paulo. É o Daniel Alves que, por um momento ali, com uma amizade bacana com o Fernando Diniz, forçou no meio campo, jogar no meio campo. E depois, agora com o Crespo, ele jogou na lateral direita. Não o Daniel Alves fazendo tanto corredor assim. E aí a gente fala de uma questão tática do Flamengo. Por mais que toda a dificuldade do Isla, todo mundo já sabe. Agora, uma coisa a gente também tem que assumir. Ele chega lá, né? Ele não consegue fazer o cruzamento. Mas ele chega até o último terço. Então, haveria essa necessidade do Daniel Alves oxigenar esse lado direito com chegada. Porque no Flamengo, o lateral direito que dá a profundidade para aquele setor não é o Everton Ribeiro, né? Que atua mais ou menos naquela zona. Então, a gente sabe da importância que é do lateral. Então, seria o Daniel a fazer isso. Agora, na minha opinião, querer ou não o Daniel é, ao mesmo tempo, paralelamente, apostar ou não no Mateuzinho. Se vale a aposta ou não. Se é buscar o Flamengo sempre para o hoje, buscar o Flamengo para o agora, ou é ver aqui o hoje que dá conta do recado, ou para o amanhã, para o médio prazo. Porque ele vem diretamente, porque vai interferir diretamente na ascensão, no desenvolvimento do Mateuzinho. O outro ponto que se fala é a questão salarial. E o que eu, inclusive, particularmente, eu acho ele muito engraçado. Porque, lógico, eu não ia gastar o tempo de vocês aqui estar falando, sei lá, estou falando aqui cerca de 5 minutos e meio para chegar e falar que o Daniel Alves vai vir para ganhar 1 milhão, 1 milhão e 600 salário do São Paulo. Nem discutiria. O vídeo seria encerrado agora. Nem debato para jogar no Flamengo. Aí o pessoal tem falado, né, sobre 600. Cara, não tem nada confirmado ainda de 600. Não tem nada, absolutamente nada. A gente sabe que tem mais ou menos. É um teto que o Flamengo trabalha. Alguns jogadores, né, eles acabam extrapolando um pouco mais esse teto. Alguns desses fizeram até por onde. Mas o Flamengo tem um teto. O teto é bem altinho, tá? Não é um teto. É um teto. A gente está falando de 600, 650, 700, 750 mil. O que eu acho muito engraçado. E aí, por mais ser assim, torcedor é natural, é um pouco mais passional. Mas até os meus colegas da imprensa tratam 600, 650 mil agora de salário como se fosse uma coisa assim, como se estivesse falando de 50 mil reais. Há pouco tempo atrás, como se a gente, cara, 650 mil reais, 600 mil reais, é dinheiro pra caramba. Uma temporada, né, um contrato de um ano, é quase 8 milhões de reais por ano que está dando pra um cara. Então, assim, trata de uma... Ah, vai ser uma reserva pra ganhar esse dinheiro. Tá bom. É muito dinheiro. É investimento também. Então, assim, por mais que faça esse descontão, né, 60% de desconto. Recebia 1,500 no São Paulo, agora vai receber 500 no Flamengo. 500 mil é 500 mil. Então, de qualquer forma, tem que ver essa questão também financeira. Uma... Muita curiosidade, se o Daniel Alves vier ao Flamengo, é a que eu compartilho com vocês. Vou pra certas pessoas perguntar, então, por que não fez com o Rafinha? Porque a questão da idade era parecida. A questão do salário talvez seja parecida. Só porque o Rafinha quis sair, depois não quis voltar e tal. Então, assim, é meio, sabe, é meio confuso. É meio controverso. Porque algumas justificativas que deram pro Rafinha, tem a questão pessoal, tá? Que alguém lá da diretoria e tal, beleza, se chateou. Perfeito, tem os motivos dele. Mas, assim, tirando as questões pessoais, profissionalmente, é uma relação próxima. E tem uma questão do Daniel Alves aí, falando sério, que ele é meio malinha na questão de se achar maior do que é e de onde está, por onde passa, né? E aí não dá pra gente saber qual é a questão, como seria esse comportamento do Daniel Alves. Mas, de fato, é um pouquinho mala nesse quesito individual. Ele é um cara difícil de ser tratado, porque achava até que era maior do que o São Paulo, né? Isso porque ia dizer que era o time do coração dele. Mas, enfim, eu acho que no Flamengo, relação direta com desenvolvimento e ascensão ou não do Mateuzinho, tá? É pensar no Flamengo para hoje ou é pensar no Flamengo para amanhã? Beleza? Essa que eu acho que acabou sendo a resposta. E, sem dúvida nenhuma, hoje, hoje, a gente está falando em 2021, o Daniel Alves precisa mais do Flamengo do que o Flamengo precisa do Daniel Alves. Tá bom, galera? Então, um forte abraço a vocês. Continue se cuidando. Não esqueçam que, logo mais, 8h30 da noite, nosso compromisso aqui no canal para a gente falar sobre Flamengo e Grêmio em nossa live pré-jogo. Forte abraço a todos vocês. Continue se cuidando. Até logo mais. Tchau, tchau.